Item 7, processo 48.500, 10.29.2014.16. É pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento de multa formulada pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, Enersul, referente à multa aplicada em decorrência do autoinflação nº 2, de 2013, a GEPAM, devido a irregularidades encontradas pela Agência Estadual de Regulação do Serviço Fuso de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor José Jirosa. A ANEL determinou a intervenção administrativa na Enersul com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao contrato de concessão. Por meio do TN 37 de 2012, a Enersul foi notificada dos procedimentos não conforme verificado na fiscalização realizada pela Agência Estadual, abrigindo os seguintes aspectos. Qualidade do produto, desempenho técnico das instalações e equipamentos, situação das perdas e aplicação dos recursos financeiros do sistema elétrico, sendo diagnosticadas infrações de dispositivos legais e regulamentares que acarretaram a aplicação de penalidade no valor de R$ 140.644,00. O Conselho Diretor da AGPAM, após conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo apresentado pela Enersul, decidiu pela redução no valor da multa para pouco mais de R$ 39.000,00. Em 6 de fevereiro de 2014, de forma tempestiva, a Enersul encaminhou a AGPAM seu pleito para suspensão da inigibilidade das multas transitadas em julgado, apresentando o termo de renúncia e prescrição conforme exigia a resolução autorizativa. Aqui é importante dizer o seguinte, ela não contestou mais, nem pediu para que subisse a anel, apenas que a gente não exigisse o pagamento agora e abriu mão da prescrição. Em 5 de março de 14, fui designado o relator do processo. Esse é o relatório. Procuradoria. Bom, aqui não tem uma discussão sobre o mérito da autuação, trato só de um pedido da Enersul, que é uma concessionária sobre intervenção, para suspensão de inigibilidade. Essa matéria já foi tratada pela diretoria no despacho 1493, com a exigência de preenchimento de duas condicionantes. No caso, essas duas condicionantes estão preenchidas, então a Procuradoria opina pela possibilidade de acolhimento do pedido. Bom, senhor, eu passo direto ao dispositivo, porque como não tem o mérito a ser examinado. Então, pelo exposto e considerando o que consta o processo, o voto por conhecer da provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade de multa aplicada à Enersul, referente à autuação 02-2013, considerando que foram atendidas os requisitos constantes do despacho 1493, de maio de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O Procuradoria decidiu por conhecer da provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada à Enersul, referente ao AI 002-2013, a GEPAM, de 22 de fevereiro de 2013, considerando que foram atendidos os requisitos constantes do despacho 1493, de 2013. O próximo vídeo.